Boa noite, boa noite, boa noite. Quem fala aqui é Ricardo Firage, eu sou um dos pastores da igreja Batista Capital e eu quero trazer para vocês hoje uma breve reflexão e depois dessa reflexão eu quero fazer um desafio para você. Há algum tempo atrás eu li esta frase na internet na verdade eu escutei um pastor falando, o pastor Douglas Gonçalves do Ministério JesusCop e eu escutei ele falando e essa frase me chamou muita atenção. A frase diz o seguinte Quem não lê porque não quer é pouco diferente de quem não lê porque não sabe. Queridos, muitas vezes temos a habilidade de ler e pela leitura nós temos acesso à palavra de Deus, temos acesso à verdade direto da fonte, mas se não colocamos essa habilidade em prática e investimos tempo, investimos dedicação em ler, estamos de fato desperdiçando uma das ferramentas mais poderosas que Deus já nos entregou que é a leitura. E eu quero pensar com você três coisas que Deus nos entrega na palavra dele e que tem tudo a ver com a leitura, leitura da palavra de Deus e leitura de textos que falam sobre a palavra de Deus. O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês está em Oséias 4, 6. A palavra de Deus diz que o povo, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. O povo de Deus perece por falta de conhecimento. Queridos, através da leitura nós temos a oportunidade de ler as escrituras, de ler livros que podem nos ajudar, que podem ampliar a maneira da gente ler as escrituras e entender de maneira mais abrangente o que Deus quer dizer para a gente. E muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de dedicação da nossa parte, às vezes, muitas vezes, por preguiça da nossa parte, não lemos, não vamos adiante e erramos e falhamos e sofremos as consequências, perecemos, muitas vezes aqui nessa terra por falta de conhecimento. E onde, de uma maneira extremamente importante, extremamente prática que a gente pode obter conhecimento é através da leitura. Leitura da palavra de Deus. Leitura da palavra de Deus, mas também leitura sobre livros que falam sobre a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Quem lê, obtém conhecimento. E o povo de Deus perece por falta de conhecimento. O segundo aspecto que eu quero trazer aqui é sobre comunicação. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz que no princípio, disse Deus, haja luz e houve luz. Sabe, desde o início da Bíblia, a gente vê um Deus que cria toda a humanidade, cria todo o ecossistema que nós estamos envolvidos, cria todo o universo e cria a humanidade. E quando cria o homem e a mulher, Deus cria a sua imagem semelhante para ter um semelhante com quem pudesse se relacionar. E esse relacionamento se dá através da comunicação. Deus fala conosco. Deus deixou a mensagem dele escrita no livro para que nós pudéssemos escutar a voz dele. Quando nós vamos em oração, nós falamos a Deus. Sabe, Deus quer se relacionar com o homem. E isso se dá por meio da comunicação. Mas, queridos, a comunicação, de fato, é muito importante. É importante em todos os aspectos da nossa vida, na nossa casa. Nós precisamos saber nos comunicar com o nosso cônjuge para ter um relacionamento sadio. A gente precisa saber se relacionar com os nossos filhos para poder transmitir com clareza e com convicção o caminho que eles devem seguir. Nós temos que ter clareza de comunicação, saber falar e saber escrever e também saber escutar, saber ler. Sabe, para quê? Na nossa vida profissional. Para que a gente possa ter clareza para apresentar aonde nós queremos chegar, como que nós vamos completar objetivos do nosso trabalho. Queridos, a comunicação é vital para a nossa vida. E eu, por experiência própria, sei que a leitura é uma das maiores alavancas para o desenvolvimento da nossa comunicação. Quem lê, quem lê muito escreve melhor. Quem lê muito fala melhor. E então a leitura, a leitura da palavra de Deus, vou voltar aqui, e a leitura de bons livros também, e bons livros que falam sobre a palavra de Deus, nos ajudam profundamente na comunicação em todos os âmbitos da nossa vida, inclusive com Deus, na nossa família e nos meios onde nós estamos inseridos na nossa sociedade. Esse é um segundo benefício de ler, de pôr em prática a ler. Quando a gente lê, a gente ganha conhecimento. Quando a gente lê, a gente melhora as nossas habilidades de comunicação. E por fim, eu quero falar sobre transformação. Transformação. A palavra de Deus em Romanos 12, 2 diz Transformem-se pela renovação da sua mente. E a gente sabe claramente que quando nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, isso tem um poder de transformar as nossas vidas. Quando nós lemos, dedicamos para a reflexão, guardamos a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, isso tem um poder de transformar a nossa vida. Mas, queridos, quando nós lemos livros, livros que foram escritos por homens, homens que se dedicaram a falar sobre a mensagem de Deus, e eu tenho aqui nas minhas mãos um livro, um livro que fala sobre a mensagem que está na Bíblia. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem da palavra. Quando nós pegamos um livro que contém uma mensagem sobre a palavra de Deus, esse livro tem a capacidade de transformar as nossas vidas, porque está carregado da mensagem de Deus. Obviamente que uma leitura de um livro, de maneira nenhuma, pode ser comparada com a verdade, porque quando lemos as escrituras, o texto bíblico muitas vezes expulsa na nossa vida, e tem de fato um poder sobrenatural de transformar as nossas vidas. Mas quando nós lemos livros, lemos livros sobre as mensagens da palavra de Deus, esses livros têm a capacidade de ampliar a nossa zona de visão, e de fato conseguirem enxergar as próprias escrituras de maneira bem clara. Quem não lê porque não quer, é pouco diferente de quem lê porque não sabe. E quem lê, queridos, desenvolve e armazena na sua vida mais conhecimento, conhecimento sobre Deus e como Deus quer que nós vivamos. Quem lê, querido, desenvolve e amplia as suas capacidades de comunicação, e se comunica melhor na sua casa, se comunica melhor com Deus, falando e o ouvindo melhor. Quem amplia e desenvolve na sua comunicação, tem a capacidade e habilidade de se comunicar melhor em todos os ciclos, ou todas as regiões sociais onde ela está inserida. E por fim, quem lê, quem lê livros, quem lê a palavra de Deus, está renovando sempre a sua mente, e isso é transformação, transformador. A palavra de Deus diz, não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de ler. Essa é a reflexão, eu e você, queridos, precisamos ter isso na cabeça. Quão é importante ler a palavra de Deus? A palavra de Deus mesmo diz, no livro de Atos, que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque eles examinavam, e não só ligo, mas examinavam as escrituras todos os dias, para ver se aquilo que os apóstolos estavam falando, de fato, eram coerentes, eram a verdade. Esse é um texto maravilhoso da palavra de Deus, que nos incentiva a examinar as escrituras todos os dias, mas quando lemos livros, lemos livros sobre a mensagem da palavra de Deus, esses livros também têm o poder de nos ajudar a ampliar o nosso conhecimento, a nossa comunicação, e ativam a transformação na nossa vida. Essa é a reflexão que eu quero fazer. E a pergunta que poderíamos fechar é, você não tem lido porque não sabe ou porque não quer? Você tem lido? Quantos livros você já leu? Quantos livros você leu no último ano? Então, essa é a minha reflexão que eu quero dividir com vocês. E passando daqui para frente, eu quero então fazer um desafio. Porque eu estou aqui na comunidade onde eu congrego, na Igreja Batista Capital. Nós estamos fazendo um desafio de ler esse livro que está aqui nas minhas mãos. Olha, o Evangelho do Reino. Nós vamos começar a lê-lo em agosto. 5 de agosto nós vamos começar uma preparação e nós vamos começar, de fato, a ler ele dia 12 de agosto. E eu quero fazer um desafio. Eu quero que você leia esse livro comigo e com outras pessoas que estão se engajando nesse desafio. Esse livro é um livro que fala sobre o Evangelho do Reino. Ao mesmo tempo que é um livro que traz instrução sobre o Evangelho do Reino, também é um livro que tem um caráter devocional. É um livro pequeno, é um livro de 150 páginas. Um livro fácil, uma fácil leitura. Que nós vamos investir 3 semanas para ler. Nós vamos ler mais ou menos 50 páginas por semana. Isso significa que nós vamos ler de 7 a 8 páginas por dia. É um volume pequeno. Onde a gente pode, inclusive, nos desafiar, mas também construir o hábito da leitura. Nós começamos a fazer essa divulgação no início de julho, já faz duas semanas. Nós estamos agora, então, divulgando para que você possa comprar o livro, mas que você também possa participar com a gente e se inscrever. Nós estamos montando um grupo no WhatsApp, onde nós vamos nos agrupar ali em duplas. E essas duplas podem ser de dois homens, de dois amigos, duas amigas, ou de um casal de amigos, ou um casal casado, um casal de namorados ou casados. Onde nós vamos juntos passar ali, então, 3 semanas lendo este livro juntos. Possivelmente a gente vai ter algumas coisas, talvez alguns devocionais. Vamos gravar alguns devocionais no meio dessa jornada. Então, esse é o desafio. Você quer ler este livro comigo e com algumas pessoas aqui da nossa comunidade? Eu fiz umas continhas, quem já se inscreveu, nós já estamos em 16 pessoas. Hoje é dia 22 de julho. Já temos 16 pessoas que já estão se preparando e já estão encomendando e comprando o livro. Você quer participar desta leitura conosco? Se você quiser, mande uma mensagem para mim aí, ou para o WhatsApp da igreja, ou no Facebook, ou no YouTube, nos comentários desse vídeo. Mande em qualquer lugar. A gente vai te conectar ao grupo e você vai poder ler este livro conosco. Tenho certeza que este livro vai ser um livro que vai ativar a sua fé. Um livro que vai proporcionar para você, mediante o poder do Espírito Santo e mediante a palavra de Deus, produzir na sua vida transformação. Há muitas pessoas que estão desanimadas na fé. Muitas pessoas, até por conta de toda essa pandemia que nós estamos vivendo, que estão desanimando na fé. É interessante pensar que por conta de todo esse cenário, existem pessoas que estão sendo ativadas na fé. Mas ao mesmo tempo existem pessoas que estão desanimando na fé. Talvez você é uma pessoa que quer e está queimando por mais de Deus. Esse desafio é para você. Mas talvez você é uma pessoa que está desanimando, que está morno, e você fala, pastor, eu preciso de alguma coisa para reavivar a minha fé. Esse também pode ser um desafio que você pode entrar e ter mediante o poder de Deus e a palavra de Deus e a ministração do Espírito Santo. Certamente isso pode ser um canal de bênção, de transformação na sua vida. Queridos, é isso. Fico por aqui. Um grande abraço para você. Se prepare aí. Qualquer coisa, mande um WhatsApp, uma mensagem no Facebook, no YouTube, em qualquer um dos canais. Nós vamos dar um jeito de conectar você aqui com esse grupo. Tá bom? Deus abençoe. Um grande abraço. Ficamos por aqui. E aceite esse desafio. E nós nos vemos em breve. Tchau, tchau. Deus abençoe.